A Prefeitura Municipal de Grajaú convida toda a população grajaúense para uma audiência pública, que será conduzida pelo Departamento de Contabilidade do Município, em conformidade com a Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, no dia 24 de maio, quinta-feira, às 9 horas da manhã, no Plenário da Câmara Municipal da Cidade. Na oportunidade serão apresentados os relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre, o relatório da gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre e o relatório quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde. Venha participar conosco! A sua presença é importante e indispensável! Prefeitura de Grajaú. Deus proverá!